e bem pimentinhas e vamos para o material para fazer o nosso elefante da nossa coleção Safari Ok vamos fazer o elefante neste cinzento clarinho muito bonito com uma parte das orelhas em rosa que vai ser uma menina e os vou usar também um pouquinho do cinzento escuro vamos usar um pauzinho de sushi uma tesoura marcadores uma agulha de tapeçaria sem bico ou com bico se quiserem usar e vamos usar aqui uma agulha de três milímetros a ver três milímetros Ok e este é o material claro que falta o enchimento mas este é o material para fazer o nosso elefante tomamos lá o trabalho bom pimentinhas e vamos começar a fazer as perninhas vamos começar pelos pés vamos dar um nozinho Ok e vamos fazer a nove correntes um dois três quatro cinco seis sete oito e nove correntes Ok na segunda corrente fazemos e fazemos um e marcamos e marcamos e marcamos o primeiro ponto e já temos um agora dois dois três quatro quatro cinco e seis e sete fizemos sete pontos Ok agora fazemos um aumento triplo fazer um no mesmo dois três e no mesmo três e no mesmo três e fizemos um aumento triplo seguida vamos fazer seis pontos Ok um e dois e três e quatro e cinco e seis e temos seis pontos e por último vamos fazer um aumento tanto um aumento dois pontos no mesmo sítio ser aqui o nosso aumento um e no e no mesmo ponto dois porque porque aqui fizemos três e aqui já tínhamos feito o primeiro o primeiro já conta com estes dois tanto é três então agora vamos para a segunda volta na segunda volta vamos tirar o marcador a e vamos fazer um aumento um aumento um aumento um aumento e marcamos o primeiro ponto do aumento e vamos fazer seis pontos um um e dois e três e três e três e quatro e cinco e seis pontos e a seguir vamos fazer três aumentos e o primeiro aumento o primeiro aumento e o segundo aumento e o segundo aumento o e o terceiro aumento 14 15 e 6 sobra nos dois pontos que vamos fazer dois aumentos vamos lá fazer um aumento oi e dois oi dois aumentos oi e com o primeiro que fizemos faz os três igual desta ponta agora tirar o marcador oi e vamos fazer um ponto oi e marcamos e vamos fazer um aumento no próximo ponto oi e voltamos a fazer seis pontos um dois três quatro cinco e seis pontos agora vamos fazer três vezes um ponto e um aumento vamos fazer um ponto e um aumento é uma vez um ponto um ponto e um aumento e um aumento e um aumento e três vezes bem seguida vamos fazer seis pontos oi e dois dois três quatro cinco oi e seis e agora vamos fazer um ponto e um aumento duas vezes fizemos uma vez um ponto e um aumento e um aumento duas vezes bom pimentinhas e acabamos aqui a nossa volta mas eu não vos disse quanto o quanto tinha cada volta portanto a primeira volta eu fiquei com 18 pontos na segunda volta e fiquei com 24 pontos e nesta última volta fiquei com 30 pontos vamos para mais uma volta tiramos o marcador fazemos um ponto e marcamos e agora fazemos outro ponto dois pontos e vamos fazer um aumento e agora vamos fazer dois pontos e um aumento por três vezes tá vamos lá um dois e um aumento e um aumento e um aumento e duas vezes um dois dois e um aumento por três vezes Ok? Agora, vamos fazer novamente seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos. E agora, por duas vezes, vamos fazer dois pontos e um aumento. Um, dois e um aumento. Um, dois e um aumento por duas vezes, ok? E nesta volta ficamos com 36 pontos. Agora, vamos para mais uma volta e vamos fazer um ponto. Um, dois, três, quatro e cinco, ok? E agora, fazemos um aumento. E vamos fazer cinco pontos e um aumento todo à volta até chegar ao nosso marcador. Acabei aqui a minha volta de cinco pontos e um aumento com 42 pontos. Agora, vamos tirar o marcador e vamos pegar só na alcinha de trás. E vamos fazer uma volta, marcamos o primeiro ponto, uma volta só pegando a alcinha de trás, ok? De 42 pontos. Então, vamos lá fazer a nossa volta de 42 pontos. Bom, pimentinhas, acabei a minha volta. Estão a ver? Ficou as argolinhas aqui toda a volta. De... a minha volta ficou de 42 pontos. Vamos continuar ainda a fazer, mas agora pegando as duas alças, vamos fazer três voltas de 42 pontos, ok? Sem aumentar nem diminuir. Vamos fazer as nossas três voltas de 42 pontos. Ok? Eu vou acabar de fazer aqui o meu e já volto. Bom, pimentinhas, e já dei aqui as minhas três voltas. Agora, vamos parar aqui um bocadinho, que é para eu vos explicar, que vamos fazer a base. Estão a ver? A base aqui para o nosso pé. Eu tenho, já recortei dois plásticos, um, de garrafão. Cortei dois, à medida de pôr cá dentro, ok? Vocês, por aqui por trás, veem a medida e depois recortam, e depois voltam a pôr aqui dentro. A mesma medida certinha. Estão a ver? Vai ficar assim. Ok? Estão a ver? Assim. Então, recortam dois, que é para as duas patinhas, ok? Então, vamos lá continuar. Vamos reservar esta, e vamos continuar. Eu vou já deixar a minha cá dentro, e vou continuar o nosso trabalho. Agora, vou pegando aqui, vamos tirar o marcador, e vamos fazer o primeiro ponto. E marcamos. depois, fazemos mais cinco pontos. Portanto, são seis ao todo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos, ok? Agora, vamos fazer por seis vezes, vamos fazer três pontos, e uma diminuição. Então, vamos lá. Um, dois, e três. Agora, vamos fazer a diminuição. Eu faço alça da frente, no ponto a seguir, alça de trás, puxo, ajusto, e faço o ponto. Portanto, já temos uma sequência, faltam-nos cinco. Então, vamos lá. Um, dois, três, e uma diminuição. Duas vezes. Um, dois, três, e uma diminuição. Por três vezes. e uma diminuição. Por quatro vezes. Um, dois, três, e uma diminuição. Por cinco vezes. e vamos à última. Um, dois, três, e uma, e uma diminuição. Pronto. E uma diminuição. Agora, fazemos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ok? Fizemos seis, aqui, e fazemos depois, no fim, outras seis. Vamos ver? Já está a fechar o pezinho. e ficámos com 36 pontos. Agora, vamos para mais uma volta. Tiramos o marcador, fazemos um ponto. Marcamos. Voltamos a fazer seis pontos. Já temos um, dois, três, quatro, e seis pontos. E agora, por seis vezes, vamos fazer uma diminuição e dois pontos. Então, vamos começar. Uma diminuição, e dois pontos. Um, e dois. Fizemos um. Uma diminuição, e dois pontos. Fizemos dois. Uma diminuição, e dois pontos. Fizemos três. Diminuição. Diminuição. Dois pontos. Olha aqui, deixei o laço. Deixa eu apertar melhor. Um. por quatro vezes, uma diminuição, mais dois pontos, por cinco vezes, uma diminuição, e dois pontos, seis vezes. E agora, vamos fazer os seis pontos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos. está o pezinho a fechar. E ficamos com trinta pontos. Agora, vamos para mais uma volta, e vamos fazer, tirar o marcador, o primeiro ponto, vamos fazer seis. três. Já temos um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E agora, por seis vezes, vamos fazer um ponto, e uma diminuição. Um ponto, uma diminuição, um, um ponto, e uma diminuição, dois, um ponto, e uma diminuição, três, Três, quatro, cinco, e seis, e vamos fazer os nossos últimos seis pontos. Vamos apertar aqui bem o ponto, para ele ficar bem apertadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, ok? E ficamos com vinte e quatro pontos. Vamos ver? Agora, vamos tirar o marcador, fazer um ponto. Marcamos. Agora vamos fazer vinte e quatro pontos, ponto sobre ponto. Mas vamos fazer dez carreiras de vinte e quatro pontos, ok? Eu vou fazer aqui as minhas dez carreiras, e depois já volto, para vos mostrar como está a ficar o nosso trabalho. Vamos lá fazer as nossas dez carreiras. Bom, pimentinhas, fiz aqui as minhas dez voltas, estão a ver? E vamos continuar. Tiramos o marcador, fazemos o primeiro ponto, e marcamos. Agora, por seis vezes, vamos fazer três pontos. Um, já temos um, dois, e três. E vamos fazer um aumento. Vamos fazer todo aqui à volta. Três pontos e um aumento, ok? Eu vou fazer os meus, e já volto. Fizemos os nossos, a nossa volta de três pontos e um aumento, e ficamos com trinta pontos. Agora, tiramos o marcador, fazemos o primeiro ponto, e marcamos. E agora, vamos fazer quatro voltas de trinta pontos, ok? Então, vamos lá fazer as nossas quatro voltinhas, sem aumentar nem diminuir, de trinta pontos. Fizemos aqui as nossas quatro voltas. Agora, vamos tirar o marcador, vamos fazer um ponto baixíssimo, ou melhor, tiramos o marcador, puxamos o nosso fio, um bocado do nosso fio, e vamos cortar. Vamos puxar um bocadinho mais, assim. Vamos cortar, ok? E agora, pegando na nossa agulha, vamos fazer um remate invisível, ok? Não é no primeiro, é no segundo. Dentro do último ponto que fizemos, de fora para dentro, e ajustamos, para ficar igual aos outros. Eu vou marcar aqui o meu, não precisa marcar. E ajustamos, ok? Voltamos o nosso trabalho, e vamos pôr a nossa linha para dentro. Damos aqui uns dois ou três pontinhos, para depois, agora, vou dar um nozinho, ok? Assim, um nozinho. Pronto. E vamos pôr para dentro, ok? Estou a ver. Aqui, nem se nota quase a diferença. Agora, podemos tirar este marcador. Vamos ver se a base está bem posta. Está lá no fundo. E agora, vamos encher. Vocês podem ir enchendo logo, mas, como ele é bem largo, a perninha é bem larga, e vou encher a nossa perninha. E vou, com a ajuda do pauzinho de sushi, vou empurrando para dentro, ok? Vamos lá. Vamos encher, para a perninha ficar bem firme. Eu vou acabar de encher aqui o meu, e já vou. Como veem, tem a perninha bem gordinha, porque eles vão ser, a turma safari, vão ser gordinhos. Ser diferente, vão ser os animaizinhos gordinhos. Gostam muito de comer, e vão ser gordinhos. Então, vamos lá, continuar a fazer o nosso elefante. Bem, pimentinhas, e vamos começar a fazer a barriguinha. Portanto, para depois juntar as perninhas. Vamos fazer um anel mágico. E com seis pontos baixos. Baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Puxamos. Vamos fechar aqui o nosso anel mágico, ok? Depois de fechadinho, vamos continuar. Vamos fazer. Fizemos seis pontos, agora vamos fazer seis aumentos. Portanto, vamos ficar com doze pontos. Então, no mesmo ponto, já pondo, arrematando logo este fio. E vamos fazer o primeiro ponto e o aumento. Ok? Os dois primeiros pontos. E vou marcar o primeiro que fiz. Portanto, este é o primeiro aumento. em seguida, fazemos o segundo aumento. O terceiro aumento. O quarto aumento. e vamos para o último. Sexto aumento. e ficamos com doze pontos. Vamos apertar aqui bem o anel, pronto, este fio, que é para ele não afrouxar aqui. Então, vamos continuar. E agora, tiramos o marcador, fazemos o primeiro ponto. e marcamos. De seguida, faz-se um aumento. ponto. E, nesta volta, vamos fazer um ponto e um aumento todo a volta, até chegar ao marcador. E, ficamos, acabei a minha volta, ficamos com dezoito pontos. Vamos para mais uma volta. tiramos o marcador, fizemos o primeiro ponto, e marcamos o primeiro ponto. de seguida, faço o segundo ponto, e um aumento. Ok? E, nesta carreira, vai ser dois pontos, e um aumento. Fazemos tudo a volta, até chegar ao marcador. Acabei a minha volta, de dois pontos e um aumento, e ficamos com 24 pontos. Vamos para mais uma volta. Fazer o primeiro ponto. Marcamos. Já temos um, dois, e três. E um aumento. Portanto, nesta carreira, vamos fazer três pontos, um aumento, todo a volta, até chegar ao marcador. Fiz a minha volta, de três pontos, e um aumento, e acabei com 30 pontos. Vamos tirar o marcador, fazer o primeiro ponto. Marcamos. Já temos um, dois, três, e quatro. E quatro. E agora vamos fazer o aumento. E vamos fazer esta sequência, de quatro pontos, e um aumento, tudo a volta, até chegar ao marcador. Acabei a minha volta, de quatro pontos, e um aumento, e fiquei com 36 pontos. agora vamos para mais uma volta. Um ponto, marcamos. Já temos um, dois, três, quatro, e cinco. E um aumento. e vamos fazer esta sequência, de cinco pontos, e um aumento, tudo a volta, até chegar ao marcador. Acabei de fazer, cinco pontos, e um aumento, e ficamos com 42 pontos. Vamos para mais uma volta, tiramos o marcador, fazemos o primeiro ponto, e marcamos. aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ok? Vamos fazer um aumento. Vai ser esta sequência, de seis pontos, e um aumento. tudo a volta, até chegar, ao marcador. Acabei a minha volta, de seis pontos, e um aumento, e fiquei com 48 pontos. E vamos para mais uma volta. Fizemos um ponto, e marcamos. Temos um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vamos fazer um aumento. e nesta carreira, vamos fazer a sequência, de sete pontos, e um aumento, todo a volta, até chegar, ao marcador. Acabei a minha volta, de sete pontos, e um aumento, e ficamos com 54 pontos. pontos. Vamos para mais uma volta, fazer um primeiro ponto, marcamos, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, e um aumento. esta carreira, vai ser, oito pontos, e um aumento, toda a volta, até chegar, ao marcador. Acabei a minha volta, de oito pontos, e um aumento, e fiquei, com 60 pontos. Vamos para mais uma volta, e a última. Então, vamos lá. Fazer o primeiro ponto, marcamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, e um aumento. E nesta carreira, nesta última carreira, vamos fazer os 9 pontos e um aumento, tudo à volta, até chegarmos ao marcador Acabei a minha volta de 9 pontos e um aumento e ficamos com 66 pontos Acabei a minha volta de 9 pontos e um aumento e ficamos com 66 pontos